Olá, estamos no ar aqui pela JPTV e pela Rádio Progresso de Montenegro com o programa Estúdio Aberto trazendo as notícias de destaque aqui nesta manhã aqui na Rádio Progresso de Montenegro nos estúdios da RPM Rádio, lembrando que esse programa é transmitido ao vivo pela RPM Rádio e gravado também pela JPTV e a gente leva o programa pelo portal JP News também. Está aqui comigo ao meu lado a Clarice de Almeida, muito bom dia Clarice. Bom dia Adriano, bom dia a todos. Estamos aí Clarice para mais um programa, né? Exatamente, vamos trazer as principais informações, o que foi acontecimento na manhã dessa sexta-feira, final de semana praticamente. Bem, a Clarice chegou a pouco de uma reunião na Câmara de Vereadores, onde o vereador Roberto Bratz está propondo a instalação de uma agência do Banco do Brasil, lá no bairro Timbaúva, né Clarice? Exatamente Adriano, e essa já é uma reivindicação antiga que é feita tanto pelo vereador quanto pelos moradores da Timbaúva a instalação de uma agência e de um terminal de autoatendimento, o famoso caixa eletrônico. Havia um caixa eletrônico na Timbaúva, há algum tempo atrás, mas por solicitação do estabelecimento comercial onde ela, ele estava, onde o caixa eletrônico estava instalado, ele foi retirado de lá e aí os moradores da Timbaúva ficaram sem acesso à agência do Banco do Brasil, lá no bairro. Tudo tem que ser efetuado, então, aqui no centro da cidade. Então, a reivindicação do vereador Bratz é de que a curto prazo se instale o terminal eletrônico e a longo prazo uma agência. Estiveram presentes na reunião hoje o gerente da agência aqui de Montenegro e também o gerente regional de Novo Hamburgo. As notícias são boas, digamos assim. Já há a previsão da instalação de um terminal de autoatendimento junto ao supermercado Via 2. As tratativas finais estão prestes a acontecer e ainda no primeiro semestre desse ano o caixa eletrônico deve ser instalado, então, lá junto ao mercado Via 2. Com relação à agência bancária na Timbaúva, é um pouco mais complicado, explicou o gerente regional, porque todos os investimentos que o banco faz, eles são planejados de um ano para o outro. Então, o que vai acontecer agora? Essa proposta vai ser novamente encaminhada, porque já é de conhecimento do banco, a demanda da Timbaúva, mas ela vai ser reapresentada para os diretores, para o conselho do banco, o conselho que fica em Brasília. E isso vai acontecer agora no segundo semestre do ano, eles vão receber novamente a solicitação da agência lá. Então, eles vão decidir se irão investir já para o próximo ano na instalação da agência lá na Timbaúva. O gerente falou ainda que nos últimos anos o investimento na instalação de novas agências tem sido pequeno, por isso talvez Montenegro ainda não tenha conseguido sua agência lá no bairro. Mas ele prometeu batalhar, trabalhar para fazer a campanha, digamos assim, para que venha uma agência para a Timbaúva. Foi falado ainda sobre os diversos serviços que o banco oferece, a questão de que muitas vezes as pessoas podem fazer pagamentos, transferências pela internet, pelo próprio celular, sem ter a necessidade de ir até a agência bancária. Eles querem estimular mais esse tipo de uso para que cabem, para que reduzam as filas, o tempo de espera dos clientes. Esses serviços já se tornaram comuns hoje, mas que nem todos têm por hábito utilizar. Participaram ainda da reunião o chefe de gabinete, Márcio Menezes, que falou do crescimento da Timbaúva, do número de empresas que está aumentando cada vez mais. E também participou o presidente da Associação Comercial e Industrial, o doutor Waldir Kleber, que também, por sua vez, defendeu a classe dos empresários da região da Timbaúva que necessitam de uma agência bancária lá. Ficou definido, então, que o caixa eletrônico deve ser instalado nos próximos meses, a agência bancária é mais para o futuro, e que tanto os representantes do banco quanto da Associação Comercial vão começar a fazer reuniões com os empresários da Timbaúva para difundir melhor os serviços oferecidos pelo banco. O primeiro encontro deve ser um café com um associado, que já é tradicional da Associação Comercial, e que vai receber, então, o gerente do banco e mais alguns representantes para falar sobre o banco e sobre tudo o que ele tem a oferecer. A data ainda não foi divulgada, o doutor Waldir está conferindo a agenda, mas em breve a gente deve estar divulgando quando será esse café com um associado. E, falando ainda em Associação Comercial, outra pauta de hoje de manhã foi referente à Associação Comercial. Eu estive lá conversando com a Elaine de Paula, que é a gerente da unidade, e ela falou sobre os núcleos setoriais. Existe um projeto chamado Empreender, que desenvolve diversas atividades voltadas aos empresários, e a Elaine, assim como outros representantes da Associação Comercial, me concederam uma entrevista explicando direitinho o que são esses núcleos, qual é o objetivo deles, a quem eles são abrangentes, e ainda a possibilidade de novos participantes, de novos empresários estarem aderindo. Todas as informações o pessoal de casa vai poder conferir logo mais na JPTV e no portal JP News também. Matéria tanto em texto quanto em vídeo vão estar sendo disponibilizados hoje à tarde para o pessoal de casa. Ok, Clarice, seguimos com informações de Montenegro. O portal JP News já está aqui divulgando uma entrevista com o bispo da Diocese de Montenegro, Dom Paulo de Conto, onde ele critica a realização do carnaval durante o período da quaresma. Ele fala também aqui na matéria sobre o que é a quaresma, e também sobre a campanha da fraternidade, que esse ano tem como tema fraternidade e tráfico humano. Isso mesmo, Adriana. A campanha da fraternidade que começou juntamente com a quaresma na última quarta-feira de cinzas, segundo o bispo e os demais religiosos, o período da quaresma é um período de reflexão para que o ser humano pare, avalie suas atitudes, seu trato com o semelhante, enfim, um período de pôr as ideias em ordem, digamos assim, e se voltar mais para o lado religioso, intensificar suas orações. É esse período que antecede a Páscoa, né? São 40 dias antes da Páscoa, uma data de grande valia para os religiosos. Então, o bispo não concorda com a ideia da realização do carnaval durante o período da quaresma, já que é uma festa considerada por muitos uma festa pagã, né? É uma situação que foi destacada pelo bispo na matéria. Ele citou em especial Montenegro, mas a gente sabe que outros municípios da região também farão desfile de carnaval durante o período da quaresma. Ele lamenta essa situação, mas não fez considerações maiores. Ele falou ainda sobre o tema da campanha da fraternidade, o tráfico humano, a diocese aqui de Montenegro, assim como as demais dioceses de todo o país, estão realizando uma série de ações, de orientação à comunidade, de modo geral. Interessante que o Brasil é o décimo no... Exatamente. Ele tem entre os dez países de maior tráfico humano, né? É uma coisa que até foi tratada numa novela recente agora, Salve Jorge, e que não era tão divulgado, tão comentado no país, nem mesmo pela mídia, né? Ganhou esse enfoque maior a partir da novela. Será que a CNBB se baseou também na novela? Pode ser, né? É, é uma incógnita. E agora, em ano de Copa do Mundo, essa situação, ela ganha proporções ainda maiores. Porque o que vai ter de turista no país não se tem como controlar. Nem todos. A gente espera que a maioria sejam pessoas de caráter, pessoas honestas, mas a gente não tem como controlar isso. Então, essa preocupação de quem vai vir para o país e o que virá fazer aqui preocupa também e é uma das abordagens da campanha esse ano. Mas como eu estava dizendo anteriormente, para que as pessoas entendam melhor como é que funciona o tráfico humano, a igreja lançou uma espécie de cartilha, um livro, onde tem vários dados numéricos também e informativos sobre essa situação. E vão acontecer encontros, palestras, para que as pessoas tenham conhecimento da gravidade do problema e para que aprendam também a identificar. Porque é uma situação silenciosa. É uma coisa que, muitas vezes, está acontecendo muito próximo a gente e não se percebe isso. Então, o objetivo é fazer com que as pessoas entendam, identifiquem o problema e, no momento em que tiver constatado que ele existe, que denunciem. Além do tráfico de mulheres, que é bastante comum, até mesmo para a prostituição, na maioria dos casos, para a prostituição, as mulheres são levadas do país achando que vão trabalhar lá fora, que vão ganhar um salário honesto, enfim, que vão trabalhar em lanchonetes ou como babás, chegam lá e são forçadas a se prostituir. Além dessa característica, o tráfico humano também tem do tráfico infantil. Muitas crianças são roubadas, são levadas à força e também, muitas vezes, para transplante de órgãos, né? O comércio de órgãos, que é bastante abrangente também. Infelizmente, é uma coisa que tem aumentado cada vez mais. Então, a igreja quer ajudar, de alguma forma, a reduzir esses números alarmantes que a gente divulgou no portal JP News. Quem quiser conferir na íntegra todos os números sobre o tráfico humano, está disponível no portal JP News, nessa matéria que eu fiz como bispo. Muito bem, Clarice. Outra notícia aqui do portal JP News. Delegados se reuniram com o prefeito Paulo Azeredo, para o delegado regional, delegado da Polícia Civil, para solicitar o apoio do prefeito para a criação de uma DPPA, que é a Delegacia de Pronto Atendimento, que já existe em Novo Hamburgo, que abrange toda a região do Vale do Rio dos Sinos. E agora, os delegados estão com esse projeto aí, o Edson Chagas Painho, o doutor Marcelo Farias, com esse projeto de que Montenegro tenha uma DPPA. Só que, para isso, serão precisos 16 novos agentes. Exatamente. Mas o problema até não é os agentes. O delegado Painho me falava que vão se formar, novos alunos vão se formar, e há essa indicação de que virão vários agentes para cá no momento em que a estrutura estiver montada. A ajuda que eles pedem do Executivo Municipal em relação à estrutura, ao prédio para a instalação da DPPA. O Painho, há tempos, já defende essa ideia de trazer uma DPPA aqui para Montenegro. Ele acredita que isso vai ajudar muito, vai dar celeridade aos atendimentos e qualidade também, uma vez que vão ser vários setores voltados a atendimento da mulher, do idoso, da criança, enfim. Eles esperam que em breve essa delegacia possa ser instalada aqui em Montenegro. Para esse ano, acho que é complicado. Não se fala na possibilidade de socorrer ainda esse ano, mas de repente no ano que vem Montenegro já poderá. Claro que vai depender desses apoios que eles buscam, tanto do governo, da Secretaria Estadual de Segurança quanto do governo municipal. É preciso que haja uma parceria para que o projeto realmente seja executado. Muito bem, olha só. Notícia de Montenegro, também 27 candidatas concorrem à Rainha da Quinta Espomonte neste sábado. A partir das 7h30 da manhã acontece neste sábado um café da manhã para a imprensa no Clube Rio Grandense de Montenegro. Depois disso, por volta das 9h, será realizada a escolha das soberanas da festa que acontece no mês de junho. Interessante, né, que na maioria dos municípios acontece um grande evento noturno com baile, shows, passarelas em Montenegro. A escolha será de manhã no sábado num desfile que deve ocorrer aí na Praça Rui Barbosa. É, isso é uma novidade também, Adriano, porque nos anos anteriores o evento realmente era realizado à noite, eu participei de alguns até, e cobrindo lá, fazendo a matéria sobre o evento, normalmente era à noite, mas esse ano a administração quis inovar. Então, amanhã, de manhã, quem quiser conhecer as candidatas terá a possibilidade, é só chegar ali na Praça Rui Barbosa, elas vão desfilar, e a comissão organizadora comemora o número de inscritos, foi feita uma campanha nas redes sociais, nas escolas, enfim, a mídia toda divulgou, participou, pedindo para que as candidatas, para que as meninas da comunidade se inscrevessem, participassem, e o número é considerado um número bom pelos organizadores, 27 meninas, algumas deixaram para fazer a inscrição ali na última hora, dando aquela angústia, aquela expectativa em se conhecer o número total, mas, enfim, 27 meninas que inclusive hoje à tarde estarão fazendo a prova das camisetas, vai ter uma simulação do desfile, hoje no finalzinho da tarde, elas vão se reunir então com a comissão organizadora para receber suas camisetas e as dicas finais para o desfile que acontece amanhã. Essas meninas que vão ter a tarefa de representar o município em dois momentos, o primeiro vai ser em junho desse ano, durante a quinta edição da Expo Monte e no ano que vem durante a segunda edição da festa da integração dos filhos de Montenegro. Elas, nesse período, a partir da semana que vem, a agenda delas já começa a ser preenchida. Elas têm a incumbência de acompanhar o prefeito em eventos sociais, de irem a outras cidades, levando o nome de Montenegro e fazendo o convite para que as pessoas venham até Montenegro prestigiar tanto a Expo Monte quanto a festa dos filhos de Montenegro que acontece no ano que vem. Serão três meninas escolhidas, será a rainha e as duas princesas e essas meninas então amanhã a gente vai saber quem são as grandes vencedoras do concurso de beleza. E é importante ressaltar que elas não vão ser escolhidas apenas por serem bonitas, é preciso que elas tenham conhecimento sobre a cidade, sobre a cultura, enfim, elas têm que mostrar que conhecem a cidade onde moram e que vão fazer bonito na hora de levar o nome de Montenegro para fora. Ok, Clarice, bem, a gente segue aqui com informações até o final da tarde de ontem, entramos em contato com assessoria de empresas da prefeitura e não haviam chegado os documentos solicitados pela Secretaria da Fazenda para a Associação dos Carnavalescos para a liberação da verba relativa ao carnaval que tem um desfile programado para o dia 15, portanto, a informação oficial até ontem à tardinha não havia chegado. É, como eu venho dizendo nas minhas outras participações aqui no programa, essa é uma novela que eu acho que a gente só vai saber o resultado assim como nas novelas da telinha aí no último capítulo, ou seja, às vésperas do desfile. Porque, pelo que eu conversei com o Chico, o presidente da Associação dos Carnavalescos, ele me disse que já estava em posse do documento que faltava, só que no momento em que ele levou até a administração municipal, fez a apresentação, disseram que não era bem assim, que não era exatamente o que estava faltando e ele voltou a correr atrás e por enquanto a gente não sabe como é que está essa situação. Estamos em busca dessa informação para saber quando é que ele vai conseguir fazer a prestação de contas. Lembrando que eu acho que ele tem até terça-feira, se não me engano, para concluir essa prestação. É o período de dez dias, né? É. Foram dados dez dias para a conclusão do acerto de contas do ano passado. Certo, tá certo. Bem, agora desafios da vida e carreira das mulheres é tema de palestra dia 13. Hoje que é o dia oficial da mulher, né? E no próximo dia 13 a CI promove a palestra vida e carreira dupla jornada com a participação de Cláudia Pesurato. Na ocasião será colocado em pauta o modo de vida atual das mulheres que hoje exercem diversos papéis na sociedade e também administram desafios continuamente. Na verdade, Adriano, Dia da Mulher é amanhã. Amanhã? Tá certo. É dia 8, né? Nós mulheres te perdoamos. Dia 8, né? Tá certo. Dia 8, correto. Até fui olhar o calendário ali para ver se eu não estava perdida. Exatamente. A Associação Comercial traz mais uma palestra dessa vez voltada para o público feminino uma homenagem também pelo mês da mulher e pelas diversas atividades que estão sendo realizadas aqui no município. Essa palestra que acontece na próxima quinta-feira com a Porto Alegrense que virá trazer exemplos de mulheres que conseguem dar conta do trabalho da vida doméstica trabalhar, estudar cuidar da família enfim, verdadeiras guerreiras, né? na sexta-feira a gente vai trazer mais informações detalhes sobre a palestra e sobre os desafios dessas mulheres e de como elas enfrentam isso para que o pessoal possa ter alguma orientação também absorver alguma coisa desse conteúdo para que possa aplicar na sua rotina as mulheres que se sentem meio sobrecarregadas aí podem tirar alguma experiência dos relatos da palestrante para levar para o seu dia a dia muito bem Clarice bem, agora vamos falar de esporte o Jornal Progresso de hoje como nós já destacamos no meio da semana destaca aí a presença do Adriano e do Gustavo Kuhn numa competição internacional de Muay Thai é a matéria principal que abre a página esportiva do Jornal Progresso de hoje também estamos tratando no Jornal Progresso do Torneio da Integração para comemorar a emancipação de Pareci Novo e ainda o destaque estadual é a possibilidade do esportivo perder pontos em função da denúncia feita pelo árbitro Márcio Chagas no jogo que aconteceu com o esportivo de que ele teria sido alvo de racismo ele está aqui na foto do portal do Clique RBS mostrando aí que o carro foi arranhado e colocado as bananas em cima do carro e também o vice-presidente do esportivo registrou um BO contra o Márcio Chagas por difamação por ele estar dizendo que o clube foi racista contra ele então são duas visões diferentes sobre o mesmo fato está havendo uma repercussão muito grande em nível nacional também nessa questão do racismo é vergonhoso que em 2014 esse tipo de situação aconteça ainda assim semelhante ao que aconteceu com o Tinga alguns dias atrás é realmente lamentável a questão do racismo do preconceito da homofobia é lamentável inclusive sobre esse mesmo assunto tem uma entrevista com o Arouca que é meio campista do Santos lá de São Paulo ele está dizendo que o racismo deve ser severamente punido enquanto que não houver uma punição severa nós não teremos aí realmente uma modificação nesse panorama de repente criar uma multa já se tem multa para tanta coisa multar também porque no momento que dói no bolso as pessoas costumam mudar suas mentalidades talvez não mude a mentalidade mas pelo menos vai se calar vai pensar duas vezes antes de externar a bobagem que está pensando né é verdade continuamos aqui com o nosso estúdio aberto pela Rádio Progresso de Montenegro ao vivo e gravado aí também pela JPTV que é veiculado pelo portal JP News em vários horários olha só o prefeito Paulo Azeredo quer um redondo de dois andares na praça Rui Barbosa tem uma foto aqui no portal JP News do prefeito reunido com seu secretariado onde ele apresentou aí um panorama de sua ida à Brasília e as verbas que estão previstas para entrar aqui uma delas é de 300 mil reais onde o prefeito quer investir na praça Rui Barbosa isso mesmo Adriano essa verba a princípio era para ser aplicada na reforma do centro administrativo aliás da prefeitura municipal do palácio Rio Branco mas como existe a possibilidade da transferência da prefeitura lá para Timbaúva o prefeito quer dar um novo destino a esse recurso ele quer construir um espaço dedicado à cultura aos artesãos enfim o que ele chamou de redondo seria uma estrutura no centro da praça Rui Barbosa uma estrutura de dois andares com salas com divisórias para que tanto os artesãos quanto eventos como a feira do livro por exemplo possam ter uma acomodidade uma acomodação melhor uma estrutura coberta com segurança com climatização enfim esse é um dos projetos do prefeito para aquele local ali claro que ainda ele em entrevista ontem ele disse que esses 300 mil reais não é o valor suficiente precisa um pouco mais então esse projeto ainda não tem uma data definida para ser colocado em prática mas existe a ideia a vontade do prefeito de que isso aconteça vontade aliás vontades são várias as vontades dos desejos do prefeito municipal ontem ele me falou de alguns desses desejos manifestações que ele fez no início do seu governo e que ele continua afirmando que quer colocar em prática uma delas é referente a recuperação do frigorífico Renner o antigo frigorífico Renner o prefeito quer ver aquele local reestruturado reformado e quem sabe com um restaurante lá em cima uma lanchonete o prefeito acredita que aquele é um belo espaço e que a visão de lá para o Rio Cair seria muito bonita então ressaltaria ainda mais o valor turístico daquele local o prefeito falou também referente ao morro onde há tempos atrás ele mencionou que gostaria de ver um mirante lá em cima no morro só que o morro passa por problemas já é sabido por toda a comunidade que há cerca de três anos o morro está interditado devido a fenômenos da natureza temporal que causou deslizamentos enfim prejudicou bastante o morro ele está sendo feito um estudo para a recuperação dele a ideia do prefeito é que depois da recuperação do morro realmente se possa fazer o mirante lá em cima aumentando também aumentando o potencial de turismo no morro e ele falou ainda sobre a rua coberta projeto que ele já tinha anunciado no ano passado aqui para a rua Ramiro Barcelos ele disse que o projeto também depende de recursos mas que ele deseja colocar em prática resta saber se vai haver tempo suficiente ele que já está quase na metade do seu mandato vamos ver aí se o prefeito consegue realizar todos esses desejos essa matéria estará sendo divulgada no portal JP News na JPTV e no Jornal Progresso da semana que vem bem Clarice vamos ficando por aqui com o nosso de aberto lembrando que amanhã teremos aí a divulgação do Patrono da Feira do Livro em um evento que terá cobertura do Grupo Progresso de Comunicação às 19h no Teatro Roberto da Edicardona então lembrando que a partir de amanhã estaremos sabendo quem será o Patrono Clarice obrigado pela participação obrigado Adriano bom final de semana para ti e para todos que nos acompanharam ok você fica agora para quem está ouvindo a gente ao vivo com a boa música da Rádio Progresso Montenegro e acompanhe a nossa programação também na JPTV o nem Lie não não eu não Tchau, tchau.